Música Subiu para 100 o número de municípios atingidos pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. É o que aponta relatório entregue pela Defesa Civil Estadual ao governador José Ivo Sartori em audiência no Palácio Piratine. Nós estamos preparados, bem mobilizados, estamos em contato permanente com os municípios. A nossa rede de informação e de alerta está muito boa, então a gente tem a condição de dar uma pronta resposta imediata. Os nossos estoques de kits de ajuda humanitária, eles estão em quantidade suficiente. A gente tem tido apoio federal em todas essas questões. O repasse de recursos tem acontecido, é só observar toda a peculiaridade da decretação e a inserção das informações necessárias para receber esses recursos. O documento indica que 44 cidades já decretaram situação de emergência e aguardam o reconhecimento por parte do governo estadual. Já o número de pessoas fora de casa, entre desabrigados e desalojados, reduziu para 4.133. Nós estamos preocupados agora, especialmente com o nível dos rios ali do Rio Uruguai, porque essa chuva toda acontece na região norte e noroeste do estado e especial também em Santa Catarina. Toda essa água desce pelo Rio Uruguai e vem atingindo depois todo o estado. Durante a apresentação do relatório da Defesa Civil, o governador José Ivo Sartori anunciou que, em decorrência da missão governamental ao Japão, o vice José Paulo Cairoli ficará encarregado de acompanhar a situação das chuvas no estado. Sartori também reafirmou o pedido para que o plebiscito de consulta à população para alienar companhias de energia seja realizado ainda neste ano, como melhor expressão da democracia participativa.